Você tem que ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é bastidores São Paulo, as últimas do tricolor e novidades sobre o mercado da bola. Sim, o São Paulo vai ao mercado. É isso, São Paulo é parecidíssima a situação com o Corinthians, né? Espera o sorteio do dia 27, só que da Sud-Americana, para conhecer os seus adversários e para jogar também entre 5 e 7 do mês que vem a primeira rodada dessa competição. Só lembrando que a Sud-Americana só classifica um, não dois como na Libertadores. Tornou um pouquinho mais pesado em relação a vacilos. Vacilou na primeira fase e fica logo de fora. Espera também a abertura do Brasileirão, 15 ou 16, o São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo e espera o sorteio da Copa do Brasil, da terceira fase, o São Paulo está no pote 1. Outra semelhança do São Paulo, o Coritiba, nessa intertemporada, também quer realizar contra o tricolor ou um jogo treino ou um amistoso aproveitando a sua estadia aqui na capital paulista. São os clubes fora dessa fase final dos seus regionais, tentando se movimentar. Só que o São Paulo tem sempre um lado de parte médica que é diferente de todo mundo. Duas cirurgias nesta segunda-feira. A primeira do Wellington pela manhã, o Wellington sentiu um problema no tornozelo no jogo contra o Água Santa há uma semana. Estava muito inchado o local nos primeiros exames de imagem. Ele não teve um resultado inconclusivo. Ele colocou o imobilizador e seguiu se recuperando no refis. Antes do final de semana foram realizados novos exames com o pé e o tornozelo mais desinchados e apareceu uma lesão ligamentar. Por isso, o procedimento cirúrgico realizado hoje pela manhã. E daqui a pouquinho, se é que já não começou, o Galopo também passa pela cirurgia de ligamento cruzado. São duas situações diferentes. O Galopo de sete a oito meses. O Wellington, embora o São Paulo não tenha falado sobre tempo, será bem menor o tempo de recuperação. Mas o suficiente para ele perder aí a abertura dessas três novas competições. Então, dos nove atletas no departamento médico, Glaucia, seis, vou repetir, seis de nove, são casos de cirurgia. Agora, Moreira, Ferraresi, Thales Costa, Igor Vinícius, Wellington e Galopo. Todos eles fora das três próximas competições, pelo menos no início, Ferraresi e Galopo, só no final da temporada. Os outros três casos. André Anderson recupera de um problema de pulbalgia, não será mais utilizado. E Caleri e Rafinha estão aproveitando esta intertemporada para ficarem à disposição do Rogério Sene. Com tanto problema, o Rogério e a diretoria vão atrás de reforços. Pode anotar até dia quatro, devem chegar alguns. Prioridades, um zagueiro para a vaga do Ferraresi, um meio atacante para a vaga do Galopo, um lateral esquerdo, já que o Patrick Lanz é considerado muito jovem, e o Caio Paulista nem é efetivo da posição, com o Erington fora vão precisar de um jogador, e um atacante ou dois. Vai depender muito da situação do Pedrinho. Se o São Paulo ficar com o Pedrinho, talvez mais um atacante. Se o Pedrinho for embora devido àquela violência doméstica, agressão a sua ex-namorada, o São Paulo entender que ele não deva ficar. Poderão ser mais dois atacantes contratados pelo São Paulo. Em Tricolor, o elenco São Paulino iniciou a semana com treino em dois períodos, realizando trabalhos físicos e com bola. Na parte da manhã, os atletas foram divididos em dois grupos, que revezaram entre uma avaliação de força na fisioterapia e uma atividade de superioridade numérica no ataque. O treino da tarde, o técnico Rogério Senni comandou um trabalho com treino. e um trabalho de 11 contra 11. Do dia foi o lateral direito Rafinha, que iniciou sua transição com a preparação física. O atleta se recupera de um entorce no tornozelo esquerdo. E nessa segunda-feira, o lateral Wellington foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma lesão no tornozelo esquerdo. O meio-campista Galopo também passou por procedimento cirúrgico para a correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do meio esquerdo. A oportunidade de hoje é que o Wellington finalmente foi operado. Operado no seu tornozelo, teve um rompimento de ligamento do tornozelo, foi operado hoje. O Galopo operado hoje. Vamos dar um panorama aqui do plantão médico, como anda o departamento médico de São Paulo. Literalmente plantão médico. Tem aí a tal da parceria com a USP que o São Paulo fez. E o que esse monte de contundidos de longo tempo vai impactar em contratações. Esse é o papo aqui com Arnaldo Ribeiro. E aí, Arnaldo? Bom, Tironi, com o Wellington e Galopo, são seis cirurgias do São Paulo só em 2023. Não temos nem três meses de temporada. Wellington, Galopo, Ferraresi. Quem mais? Igor Vinícius, operado na semana passada. Tales e Diego Costa. Então, seis operados do São Paulo. Isso. Só em 2023. Além dos operados em 2022, que ainda não voltaram. No caso do Moreira e do Caio. Isso. Total, oito cirurgias num período bem curto. Teve a cirurgia também gravíssima do Arboledo, mas esse já voltou a atuar, mesmo que sofra com tendinite no joelho. Mas o fato é que, em menos de três meses, seis cirurgias no São Paulo. Algumas delas muito graves. Então, são seis, seis operações só esse ano. Wellington, Galopo, Ferraresi, Igor Vinícius Tales e Diego Costa. Mais as duas do ano passado, são oito. E fora as outras contusões que o São Paulo tem aí, a soma é da dez, quinze caras machucados. O São Paulo está treinando agora em dois períodos, né? Tipo uma inter-peça, sei lá o que, temporada que o São Paulo está fazendo. E a sem cotia, mas está sendo na barra funda. Dois períodos todo dia. Dá até medo, né? É, na verdade, medo de novas lesões. Menos, né? Porque o São Paulo teve várias lesões, na verdade, no campo de jogo, né? Nesse período paulista. Quase todas elas. E também mais uma concentração que permite que a recuperação seja feita para quem está machucado numa intensidade ainda maior, né? Esse é o ponto positivo. Lembrando que algumas dessas cirurgias significam que os jogadores praticamente perderam as temporadas, né? Essa parte da temporada, ou essa temporada. Casos do Ferrares e do Galopo. Outros têm uma previsão de retorno mais breve. E a gente pode até falar de cada um. Mas Ferrares e Galopo, como é cruzado, o Galopo opera agora. O Ferrares já operou algumas semanas. Seis a oito meses de recuperação. Então, muito pouco provável que eles voltem a jogar nessa temporada. Então, vamos lá. Bom, tirar desses caras aqui. Cortar os caras que já não voltam essa temporada. Ferrares e Galopo. Contusões muito sérias. É, a não ser que tenha uma recuperação muito rápida e tudo mais. O Ferrares com alguma chance maior porque operou há quase um mês, né? Agora, da turma, contando do mais recente para o mais... É, contusão mais longe. O Ellington opera ou operou hoje? É, operou tornozelo. Operou tornozelo. Ficou naquela indefinição de operar ou não. Assim como Rafinha e Caleri ficaram. Rafinha e Caleri acabaram não operando tornozelo. O Ellington operou. Depois da consulta de um especialista, a indicação era de cirurgia. Porque era muito pouco provável que ele não voltasse a lesionar a região se ele voltasse a jogar sem intervenção cirúrgica. Então, o Ellington, a previsão inicial, recém-operado, é de três meses de inatividade. Ou seja, seria uma volta para o segundo semestre desse ano, né? Certo. Igor Vinícius operou o pubis. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O pubis é uma contusão crônica. A opção por não operar ano passado. Uma lesão desde o ano passado, né? Ele, na hora que estava para voltar esse ano, sentiu as duas vezes. Operação no pubis, em tese de tempo de recuperação, é exatamente idêntico ao do Ellington, mesmo que sejam lesões diferentes. Cerca de três meses de recuperação. Perfeito. O Tales, que aí é uma contusão mais séria, né? É, sutura no joelho. Não é uma ruptura de ligamento, mas é uma sutura de quatro a seis meses, também mais para o meio, parte final da temporada, né? E, por fim, o Diego Costa, que operou. Ficou no vai-não-vai de operar e operou. Operou, aí você já voltou, já cumpriu o período de recuperação, já está treinando normalmente com o resto do elenco. O Diego Costa, sim, deve estar já na volta do São Paulo aos campos. Deve estar disponível na volta do São Paulo aos campos no início de abril para a Copa Sul-Americana. Ah, só um detalhe. Lembrando que o Diego Costa, expulso na final da Copa Sul-Americana, cumpre suspensão. Então, para o início do brasileiro. Final de março, ele já está treinando. Final de março, estará completamente liberado para treinar e jogar. No São Paulo, um dos motivos que fazem com que Rogério Senna se mantenha, apesar da pressão interna, é exatamente a falta de técnico no mercado. Dorival Júnior tem defensores dentro do Tricolor, mas no Departamento de Futebol São Paulino, a avaliação não é das melhores, até por causa da última passagem do Dorival pelo CT da Barra Funda. Diante do cenário do Pesolano desempregado, técnico que é muito elogiado dentro do São Paulo, fiquei com a dúvida se poderia haver uma negociação. Mas, o próprio Pesolano, na entrevista de despedida do Cruzeiro, disse o seguinte, abre aspas, Estão falando que posso ir para um clube brasileiro, mas eu e minha família vamos continuar morando em BH, descansando um pouco a cabeça para, a partir de julho, ver se quero ir para algum lugar. E ele completa. Se chegar algo antes, pode acontecer, mas eu prometo para todos que, aqui no Brasil, esse ano, não vou trabalhar. Fecha aspas. Queria saber a sua opinião. Será que dá para botar fé? Você gostaria do Pesolano no seu time do coração? O São Paulo vai ao mercado, tá? O São Paulo vai contratar jogadores, mas não se anime muito o torcedor do São Paulo, porque o São Paulo não tem dinheiro para fazer essas contratações. O São Paulo não tem, por exemplo, para chegar e contratar o Eduardo Sacha, né? O Eduardo Sacha que não deve continuar lá no Atlético Mineiro, né? Fala-se muito da questão do Vasco. O Ademir, por exemplo, né? Que o Bahia está interessado no Ademir, aliás, o Ademir que já foi alvo do São Paulo naquela possível troca, né? Que seria na ida do Patrick ao Atlético Mineiro. O São Paulo não tem grana para contratar o Ademir, não tem grana para contratar, por exemplo, pagar o salário do Eduardo Sacha. O São Paulo vai fazer outro tipo de contratação, né? O São Paulo não vai trazer jogador de nome. O São Paulo vai tentar contratar jogador pagando salário. O São Paulo não tem aporte, não tem grana para fazer proposta e contratar jogador. O São Paulo está, nesse momento, em que lugar no mercado? Está olhando jogadores que ele já teve interesse, né? O São Paulo, no começo da janela e que poderia ter trazido e não trouxe. E é jogador custo baixo, é jogador de clubes menores. São jogadores mais não bagalados, não são jogadores de nome. O São Paulo não vai fazer grandes contratações. É tudo jogador, assim, para você trazer como aposta, trazer para compor o elenco. Torcedor de São Paulo, não espere grandes contratações. Não espere contratações ousadas, grandes nomes. O São Paulo não tem essa grana. Então, o São Paulo está de olho em lateral esquerdo, em zagueiro. O São Paulo está de olho em atacante, né? Com a alisão do Galopo, tem a questão do Caleri, que está fazendo tratamento. Quando voltar, não sabe como é que ele ainda vai voltar. Jogadores de velocidade pelo lado do campo, é aquela história toda do Pedrinho. Então, é uma situação em que o São Paulo se vê na obrigação de pelo menos quatro peças. E aí, o São Paulo está de olho no mercado, mas sem, assim, grandes expectativas. O São Paulo não vai entrar, por exemplo, na briga com outros clubes e conseguir contratar, porque não tem o aporte financeiro. O São Paulo está olhando para o mercado na base da oportunidade. E o São Paulo está revendo negociações que foram iniciadas na última janela e que não andaram por algum motivo. E é sempre assim negociação com clubes menores, jogadores promessas. Não criem muitas expectativas em relação ao São Paulo nesse mercado. O São Paulo vai contratar, tem essa necessidade? Sim, mas vai nesse modelo, na base da oportunidade, na base sem ser grandes novos. Ou seja, é um São Paulo que vai, assim, bem tímido nesse mercado, sem muitas expectativas. É um São Paulo que, agora, na semana que vem, vai fazer jogo treino contra o Coritiba. Tem ali esse tempo para poder arrumar, acalmar o ambiente interno, para que o time possa ter sequência, para que o time possa olhar para frente e não ficar ali preso naquela questão confusões internas, departamento médico, jogadores machucados. O São Paulo precisa olhar para frente. O São Paulo quer olhar para frente. E a partir desses jogos treinos que vão acontecer, que o São Paulo vai ter contra o Coritiba, outros também estão programados. O São Paulo vai conseguir olhar para essa temporada que vem com o Campeonato Brasileiro, com a Sul-Americana e também com a Copa do Brasil, a partir das oitavas de final. Ou seja, é um São Paulo que vai juntar os cacos, ou já junta os cacos, tenta ali, de alguma maneira, olhar para frente. E esse mercado da bola vai ser um mercado, assim, bem, 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 assim, tranquilo para o São Paulo, sem grandes expectativas. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que está no mercado e pretende contratar de 4 a 5 reforços até 3 de abril, prazo em que se encerra a primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Quem não contratar até essa data vai ter de esperar até julho. E a janela da metade do ano tem apenas um mês de duração. Por que o São Paulo decidiu ir às compras nesse momento? Por causa das lesões. As prioridades de reforço no São Paulo hoje são um zagueiro para a vaga do Ferraresi, um meio atacante para o lugar do Galopo, um lateral esquerdo para o lugar do Wellington e um ou dois atacantes. Um atacante por conta das dificuldades com Caleri e Erisson machucados e o outro atacante chegaria se o Pedrinho, de fato, não ficar. Pedrinho se envolveu em uma acusação contra si da ex-namorada por agressão e o São Paulo cogida a possibilidade de rescisão do contrato. O departamento médico é o grande responsável pela necessidade de mais reforços desse pacotão do São Paulo. Nove atletas nesse momento estão no DM, sendo seis por conta de cirurgias. As mais recentes realizadas nessa segunda-feira pela manhã, o Wellington passou por um procedimento cirúrgico por conta da constatação de uma lesão ligamentar no tornozelo. O São Paulo não divulgou o prazo de recuperação, a gente imagina algo entre três e quatro meses. Agora à tarde foi a vez do Galopo entrar na faca. Ele passou por um procedimento por causa do rompimento do ligamento cruzado do joelho. Período de recuperação de até oito meses. Existe a chance de o Galopo nem atuar mais na temporada de 2023, mais ou menos como acontece com o Ferraresi. Só para lembrar os seis casos de cirurgias no São Paulo. Moreira, Ferraresi, Tales Costa, Igor Vinícius, Wellington e Galopo. Os outros três jogadores machucados que não precisaram passar por cirurgia, André Anderson com problema no pubis, o Caleri com problema no tornozelo e o Rafinha em fase final de recuperação de problemas musculares. E você, quem que o São Paulo gostaria, quem que você gostaria que o São Paulo contratasse? Surgiu a especulação nas últimas horas de que Eduardo Sacha poderia ser comprado. Conversei com o dirigente do São Paulo que me assegurou que o Sacha não será reforço do tricolor. Prometo investigar nomes para trazer para vocês. Vamos lá pessoal, não tem jeito. O São Paulo vai ter que buscar reforços nessa janela, possivelmente dentro do mercado interno, porque também dá para ficar contratando muito estrangeiro. Foram especulados nomes como Matheus Babia, que é atacante que jogou no Botafogo, até de Paranense. O Papa Arnaldo e o Tirante chegaram a falar sobre o assunto. Também em alguns sites aparecem nomes de zagueiros como Luan Pérez, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Mas aí acho que a bala é bem mais em cima. Principalmente o Lucas Veríssimo, que não está tão bem no Benfica. E por empréstimo, mais salário dele, acho que o São Paulo não teria capacidade financeira. Seria um bom nome sim, principalmente o Lucas Veríssimo. Mas é o que o Nicola e o André Hernan falaram, deve vir de mercado interno. Se vier de mercado interno, normalmente são esses times que se destacaram nos campeonatos regionais. E o São Paulo pega uma oportunidade de mercado. Perigo, pode dar certo, pode dar errado. O São Paulo não vai estar dando tudo errado, porque ter 6 lesões em 2023 graves é muita lesão, gente. É muita lesão. E o que parece, o Ajaicino também deve mudar o esquema, deve voltar por 3 zagueiros. 3 zagueiros é vida, como diz o próprio Arnaldo. A última equipe de tricampeão brasileira jogou nesse esquema. É um esquema que você tem aí uma defesa menos exposta, mas também não é um esquema defensivo não. Os pontas, tem os atacantes. Tem que testar, tem que testar. Eu acho que o time que, a forma como jogou no Paulista não dava. Tinha uma avenida entre o ataque e a defesa. Mas esperemos que isso termine. Você tem nomes ali, bons nomes no meio campo. Você tem bons nomes no ataque. Você tem bons nomes na defesa agora com o Diego Costa voltando. Então você tem Diego Costa, tem Arboleda, tem Alon Franco, tem Iberaldo e tem Belém. Acho que talvez a defesa nem seja um grande ponto. Mas como você joga com 3 zagueiros e o São Paulo é craque em lesionar jogador, né? É no bom sentido. Ou no mau sentido, como você quer queira. É, tem que ter pelo menos mais um jogador. O ideal seria um meio atacante. É um cara que pensasse o jogo. Esse cara aí é difícil. Tinha até aquele jogador do São Fernando que o Corinthians contratou, que é muito bom jogador. Mas o São Paulo não tem bala na guia nem para aportar muito valor, muito dinheiro. Então tem que ser aqui na base da conversa, da concessão. E vamos aguardar, vamos aguardar. Eu acho que essa semana devem sair novidades. Outra novidade que saiu em alguns sites de futebol, como o Bola VIP, por exemplo. Aqui o São Paulo teria já sondagem, possivelmente terá proposta pelo Natan. Ele é um jogador que não agrada tanto o Rogério Senne. Então parece que ele também está indo no pacote de vendas. Porque você tem os meninos de cotia que devem ser das futuras vendas do São Paulo, né? Gabriel Sara lá pela equipe inglesa deve trocar de time por outra equipe de primeira divisão ou pelo Atlético de Madrid. O São Paulo tem uma porcentagem sobre a venda. Você tem Rodrigo Enstor, você tem Pablo Maia, agora você tem Natan. Teria o Edmonton também, só que o Edmonton se machucou e vai ficar aí um bom tempo parado. Então esquece, né? Então o São Paulo aí que vai correr atrás do zagueiro, de um lateral esquerdo, de um meio atacante, de um lateral direito possivelmente. E é isso, né? Quem sabe é outra oportunidade para um atacante e tudo mais. Mas assim, é muito jogador. Eles estão com as áreas que em 30 meses já contrataram 30 jogadores, então é um jogador por mês. É muita coisa também. Então é isso, é o São Paulo aí, como o próprio Adé Renan disse, juntando os cacos para tentar fazer uma temporada digna esse ano. Lembrando que a Sul-Americana não vai ser a muleza que foi ano passado. Você tem Red Bull Bragantino. Tudo bem que foi eliminada pelo Agua Santa, como nós, que o Agua Santa é finalista do Campeonato Paulista. Valeu, São Paulo. Você tem Fortaleza, você tem times enjoados na Sul-Americana. Copa do Brasil duríssimo e Campeonato Brasileiro, né? Muito mais, né? Então é uma temporada que acho que eu, como muitos dos torcedores, bastante preocupados aí pelo futuro do São Paulo. Acho que o São Paulo tem que abrir o olho aí e ficar bem alerta aí, porque vai ser difícil. Vai ser difícil principalmente para nós, torcedores de São Paulo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades, São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e se inscrever nesse vídeo. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações seguros, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.